Neste vídeo vamos ver como podemos trabalhar com as ferramentas de organizar, maximizar e encerrar uma aplicação. Quando abrimos uma aplicação, indo a Cacifo, Apps, vamos abrir por exemplo o Chromium, aparece-nos nesta imagem, a aplicação está minimizada, temos aqui em baixo uma barra de navegação entre as várias opções e vou aumentar a janela de trabalho. Que opções temos para poder navegar numa aplicação e que opções podemos fazer? Podemos ter aqui nestas opções, temos a opção de poder ter uma app que esteja encostada ao lado esquerdo ou uma app que esteja encostada ao lado direito, ficando só com metade do seu tamanho. Temos depois maximizar e minimizar a janela da aplicação, poder recolher a aplicação não fechando, só recolher e fica por trás e temos depois a opção de encerrar uma aplicação. Então, se formos ao menu unificado, apps recentes, temos aqui o Chromium, em modo cheio, podemos vir à opção de minimizar a janela e vamos ter uma janela minimizada, podemos maximizar, podemos na opção de colocar para baixo, vamos colocar a aplicação para baixo, sabendo que está por trás, porque se formos menu unificado, aplicações recentes, podemos então, temos indo ao Chromium e podemos trabalhar com esta aplicação e temos depois a opção de encerrar a aplicação neste ícone de uma cruz em que podemos encerrar a aplicação e terminamos essa aplicação então. Legenda Adriana Zanotto